Bom, como sabe, a essência desta interconexão da Península Ibérica com o resto da Europa é uma ambição antiga, está pelo menos acordada desde 2014. Eu próprio organizei, já com o Primeiro-Ministro de Sanches e com o Presidente Macron, em 2018, uma cimeira das interconexões aqui em Portugal, onde foram assumidos um conjunto de compromissos. Essas interconexões têm-se, eu diria, confrontado com uma dificuldade, que são as limitações ambientais que a França tem enfocado sobre o impacto do gás adulto na travessia dos Pirineus. E isso tem atrasado bastante o problema. Desde o início desta crise, quer Portugal, quer Espanha, têm insistido, como é absolutamente prioritário, a construção deste gás adulto, tendo, para já, para a utilização do gás natural, no futuro, para a utilização do hidrogênio verde, no período intermédio, provavelmente, até com a combinação de hidrogênio verde com gás natural, ou outros gases renováveis, e temos insistido muito nisto. A Comissão Europeia reconheceu isso, quer na comunicação que fez, creio que em março ou abril, e agora, quando apresentou o programa Repower EU, veio claramente indicar que esta infraestrutura era prioritária e passível de financiamento, aliás, por parte da União Europeia. Nós temos os trabalhos muito avançados, são cerca, creio que, 160 quilómetros entre Solorico da Beira e o ponto da fronteira onde amarramos com a rede espanhola. Houve dúvidas sobre o traçado, também do impacto ambiental do lado de cá, e, desigualmente, a travessia do Val do Douro é uma travessia muito sensível, e, portanto, há um traçado que agora está definido cuidadoso, que protege os valores ambientais que importa proteger também no Val do Douro. Portanto, do nosso lado, as coisas têm vindo a avançar, da Espanha também, e a Comissão Europeia já colocou, aliás, em cima da mesa a possibilidade de, se não for possível ultrapassar o bloqueio com a França, que o pipeline possa ter uma ligação direta de Espanha para a Itália, de forma a chegar ao centro da Europa, por via da Itália e não por via da França.